Oi, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar um processo aqui caso o seu relógio não esteja ligando quando você coloca pra carregar Vamos lá Primeira coisa que você vai fazer você vê aqui o conector dele e aqui também você vai ter que encaixar até o final pode forçar, tá? não tem problema você dá aquela forçada e coloca pra carregar aí você vai ver se coloca no conector e verifica se ele começa a carregar se não começar, o que você vai fazer? tá vendo aqui que tem os conectores da entrada ó aqui também o que você pode fazer é pegar um alicate de unha e só dá um colocar aqui ó tá vendo? nos dois conectores juntar pra ele pra ele dar um start porque pode ser que ficou muito tempo sem ligar e ele entrou em modo de segurança então é só você fazer esse processo você pega aqui um alicate de unha ou você pega um clip sabe? e junta as duas pontas você junta as duas pontas aí você vai ó coloca até o final pode apertar pode apertar coloca até o final e coloca pra carregar que é pra dar certo e aí o final